A epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 14, nos diz Mas longe esteja de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. A cruz representava a glória do apóstolo Paulo. Isso era o que ele tinha de maior orgulho. Ele fazia parte da sua pregação a mensagem da cruz. Ele pôde dizer em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 17, Pois Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não com sabedoria de palavras, mas que a cruz de Cristo não se faça vã. Sua pregação era cristocêntrica. Sua pregação falava da mensagem da cruz. Ele não mudava o tema. E esse tema da cruz, da mensagem da cruz, é o tema que nós pregamos. Por quê? Porque na mensagem da cruz, nós sabemos que os nossos pecados são perdoados. E a palavra de Deus nos diz que ele mesmo levou em seu corpo, corpo do Senhor Jesus Cristo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas, fomos sarados. Essa é a garantia que a palavra de Deus nos dá quando a verdadeira palavra, a mensagem da cruz, sem artifícios humanos, como é muito comum nos nossos dias. Nós, que fazemos parte dos pregadores da palavra, não seremos recompensados tão somente por muitas quantidades de almas, mas seremos recompensados pela fidelidade à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é suficiente para promover a salvação das almas, a verdadeira salvação que vem pela mensagem da cruz. O autor aos hebreus diz, no capítulo 2, verso 9, Vemos, vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor do que os anjos, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Aqui não está dizendo que o Senhor Jesus, na sua divindade, Ele é menor do que os anjos. Aqui está dizendo que na sua encarnação, Ele foi menor do que os anjos, mas Ele foi coroado, no sentido humano, de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que, através da sua vida, a nossa salvação estivesse garantida. E Ele veio realizar, então, desta maneira, o ministério da reconciliação com Deus. Nós, antes, estávamos perdidos como ovelhas sem pastor, estávamos errantes por este mundo, mas, o sumo pastor, o bom pastor, como o Senhor se identifica no Evangelho, segundo a narrativa de João, capítulo 10, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, As ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, o Senhor Jesus Cristo, através da sua vida, Ele veio promover a reconciliação. e isso foi feito, não nos seus ensinos, não nos seus milagres, não nos seus relacionamentos humanos. Tudo isso são aspectos, facetas, extremamente importantes da vida do Divino Mestre. mas, Ele veio reconciliar, através da cruz, através do seu corpo. Então, Ele, pela cruz, Ele reconciliar ambos com Deus, em um só corpo, matando com ela, a inimizade. A lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então, o Senhor Jesus Cristo, através da cruz, no seu corpo, Ele desfez todas aquelas ordenanças que existiam no Antigo Testamento, como o Senhor tinha orientado Moisés e Arão, nos sacrifícios anuais. Agora, o Senhor Jesus, Ele, veio, revogar, essas alianças, havendo riscado, o escrito de dívida, que havia contra nós, nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-o na cruz do Calvário. Oh, aleluia! Que efeito maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo veio promover para nós. Nós que antes estávamos numa condição de inimigos de Deus, estávamos sem paz neste mundo e, dessa maneira, nós agora somos amigos de Deus. O apóstolo Paulo, ele se considerava antes de conhecer a Cristo um inimigo da Igreja do Senhor. Ele pôde dizer, pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Se não pregamos o verdadeiro evangelho, nós nos colocamos como inimigos da cruz, porque deixamos de falar da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o que temos de melhor notícia para as almas que estão em pecado. Em pecado. E, dessa maneira, a mensagem da cruz ela vai promovendo em nós a santificação, fazendo com que as nossas vidas sejam diferentes, porque como uma só oferta, isto é, o Senhor Jesus, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Deus vai promovendo em nossas vidas este processo interior, invisível, que é a santificação, que significa a separação das coisas desse mundo, daquilo que nos afasta da comunhão com Deus. E o Senhor vai colocando em nossas vidas a verdadeira paz e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. ele trouxe a paz, a paz de Deus que excede a todo entendimento e o Senhor Jesus nos dá a verdadeira paz, a paz interior, a paz com Deus, como dizem Romanos, capítulo 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, isso é uma paz vertical por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, somente o Senhor Jesus Cristo ele pode nos conceder essa paz e quando temos paz com Deus também devemos no sentido horizontal termos paz com os nossos semelhantes. Por isso o apóstolo Paulo, ele que vivenciou a mensagem da cruz, ele que pôde dizer sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele podia se gloriar não no seu conhecimento teológico judaico, não na sua sabedoria humana, mas ele se gloriava a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que realmente esta humildade faça parte de todos aqueles que divulgam o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele também dizia que estava crucificado com Cristo, crucificado para o mundo e dessa maneira essa era a sua vida. e ele repetia isso aos Gálatas capítulo 2 verso 20 estou crucificado com Cristo e já não vivo mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo na carne vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meu prezado ouvinte você já conhece a mensagem da cruz a mensagem da cruz tem atingido o seu coração eu sei que você tem muitas outras necessidades talvez necessidades de ordem de doença necessidades de ordem familiar necessidades de ordem material mas pense numa coisa todas essas necessidades são importantes nesta vida em que estamos inseridos mas a principal necessidade a prioridade das necessidades é a alma e a alma ela só pode receber de graça quando abre o coração e recebe a mensagem da cruz então receba neste dia a mensagem da cruz porque a mensagem da cruz perdoa os seus pecados e promove a salvação da sua alma o Senhor Jesus disse que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma sua alma é o bem maior que você tem e dessa maneira você deve entender que somente a pessoa do Senhor Jesus Cristo pode resgatar a sua alma de uma perdição eterna que Deus te abençoe que o Espírito Santo de Deus convence do pecado para que você recorra ao único que pode perdoar os seus pecados que é o Senhor Jesus Cristo Senhor que a tua graça o evangelho da graça atinja o coração deste meu ouvinte ó Deus trazendo todos os benefícios que a mensagem da cruz tem para os nossos corações oramos em nome do Senhor Jesus Amém Amém Amém